Agora há pouco em João Pessoa, no bairro do Musmagro, um homem foi morto com vários tiros e de acordo com a polícia militar, a vítima era dono de um espetinho e também trabalhava com agiotagem. Ainda não há informações sobre o autor dos disparos. E no Distrito Mecânico, na comunidade conhecida como Cangote do Urubu, quatro homens foram assassinados a tiros. A polícia ainda não identificou vítima e nem sabe quem efetuou os disparos.